Olá a todos e sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um vlogmas, hoje é domingo e eu agora vou às contas, estive-me a despachar para fazer umas compras porque a casa está a precisar de umas comprinhas vai vir para este vlogmas também as comprinhas, houve aqui algumas modificações também de Natal ainda não sei quando é que este vídeo vai sair, se irá sair ainda dentro do mês de dezembro ou se sairá já em janeiro de qualquer das formas eu vou mostrar aqui algumas modificações que eu já fiz portanto agora vou então às compras, aquilo que eu consegui gravar vou gravar para vocês vou mostrar aqui o meu look também a vocês, para vocês verem o meu look de hoje já são 5 e meia da tarde, fica de noite logo obviamente, mas vou virar a câmera para vocês verem como é que eu estou agora bom, eu estava aqui a mostrar o look mas realmente vê-se muito mal, mas como podem ver assim é umas calcitas, uns ténis e aqui este meu casaco que tem aqui estes cadilhozinhos que eu adoro conseguem ver ali também, é lá, este é o look mas está tão de noite que realmente a câmera não fixa muito bem aqui a coisa eu estou sem fazer a mesma coisa não é pessoal, mas pronto, tudo aquilo que eu consegui gravar eu vou gravando para vocês vou mostrar também aqui algumas modificações que eu já fiz, sobretudo na minha cozinha se vocês gostam deste tipo de vídeos, já sabem, não se esqueçam de deixar aqui o vosso like ou gosto e subscrever aqui abaixo no botão vermelho, caso a gente seja inscrita para acompanhar sempre os vídeos que possam sair por aqui eu meto sempre vídeos à terça e sexta e agora neste mês de dezembro, que eu não sei quando é que vai ser este vídeo provavelmente, eu espero que ainda saia a tempo estou a pôr uns extras ao domingo portanto eu expliquei aqui abaixo de mais vídeos que eu tenho sobre como é que eu ia fazer o vlog mas este ano e portanto ainda tenho alguns que vão poder sair mas são de pequenos acessórios que eu tenho comprado para decorar a casa portanto eu fiz assim vários temas para vocês irem vendo e claro, acontece que agora se calhar já não mete muita piada porque eu meti um vídeo que vocês não gostaram muito e eu fiquei um bocado receosa a achar que se calhar não era bem o conteúdo que vocês estavam à espera mas é isso, eu espero muito que tenham gostado dos que eu já puse dos que eu vou publicar e vamos lá então a esta tarefa das compras eu não sou muito apologista sinceramente de ir às compras aborrece-me um bocadinho, não sei como é que vocês são digam-me aqui em baixo nos comentários se vocês gostam de ir às compras eu tenho alturas, tenho alturas que gosto muito de ir mas tenho outras alturas que não me apetece nada de qualquer das formas, estou só à espera que a minha filha chegue para então arrancarmos para irmos às compras e vamos ter que passar pelos chineses também portanto aquilo que eu consegui gravar eu vou gravando pedacinhos e vou mostrar também aqui as compras, com os preços, com tudo aquilo que eu comprei para vocês verem aquilo que eu comprei pronto e é isso, vamos lá então a este blog pshhh 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 Amém. A variedade de produtos também de limpeza, mistolim, sabão, papel, tudo, tudo produto espanhol, estes da Sun, estes aqui que estão aqui, produtos todos espanhóis, eu conheço a marca, portanto, bem fixe, aqui é velas, velas, eles têm sempre de tudo e mais alguma coisa, olha, já dei aqui uma cacetada no banco, minha filha está ali ao fundo, está a escolher uns budas, vamos lá ver o que é que ela vai escolher, viemos aqui então aos chineses, Ai, tem tão giro, já para os dias dos namorados, tanta coisa gira, tem para aqui decoração que não termina, ai adoro estes cavalos, Ela está a escolher uns budas, diz olá, olá pessoal, eu adoro estes ananases, sou apaixonada, e então, o que é que temos na mão? A torre do onde? Sim, olha o macaco, estava aqui a ver o macaco, consegui ver o macaquinha, vamos pô-lo assim, ai caraças, isto não sou, até tem medo de tocar nas coisas, Mas não querias os budas? Queria budas ou a cabeça das budas? Olha estes tão gires, budas assim, também tens assim, pequeninos, Bruja de la suerte, não sei se ela usou o nome de sorte, mas pronto, a tartaruga de la suerte, também, Olha que a minha filha adora, os macaquinhos, não é? Não fale não, assim não vai, tens os budas assim, está brutal lá atrás, Se calhar leva os budas, olha assim, também, com a velinha, brutal, mas já não é conjunto, Acho que este pertence, não é? Não, se calhar não, está muito giro, olhem os cãezinhos, welcome, este parece mesmo de verdade, olhem lá, brutal, E dá para pôr um vaso aqui, que giro, custa 15 paus, eu gostei foi deste ananás, estes elefantes então nem falo, Coisas lindas, mostra, uma na parteleira grande, média e uma na parteleira pequenina, que aquilo é um cubo, Sim, em cima do cubo, acho que fica giríssimo, pronto, acho que sim, não? Eu também acho que sim, Gostei de cavalo? Os cavalos também são lindos, só que estas peças são caras, não é? Este elefante também é qualquer coisa de giro, Só esta cabecinha é 6,95 e esta grande é 10,95, para verem o tamanho mínimo, Mas vale a pena, porque é muito giro, e ficas aí com isso para sempre, também, este aqui é qualquer coisa de giro, E esta aqui, estas duas, são muito bonitas, são aquelas duas que ela está a falar, estão a ver como ela é, Tu estás a ver mais cheiro? Pois tem lá em cima o maior, que é assim, tipo de couro mais preto, muito cheiro, eu adoro, Olha, porque é músico, é, estão a ver ali, o símbolo da música, eu acho massa importante, Depois é as jarras, tem jarras por tudo quanto é lado, os cavalos, jarrinhas, Brutal, olha, em peças de xandrez, olha o cinzeiro, para fazer o cinzeiro em peças de xandrez, É a torre, tens os peões, os cristais, onde é que estão os peões? Ah, estão aqui, amei, estes são muito giros, Custam 8 euros em 25, mas para efeitar é muito giro, ele é tipo loíça, aliás, é tudo o que aqui está, não é? Depois é os cristais, montes de coisas aqui, esta parte também é muito gira, decorativa, Depois tem sim as folhas para decorar, bem giro, aqui é do Sporting, esta é enorme, Já viram bem? Para quem é do Benfica também, esta também, para quem é daqui da zona de Porto Alegre, Temos aqui várias coisas, olha, tem aqui uma coisa curiosa que eu achei o máximo, que é, O exclusivo melhor para o amigo, de sempre, a melhor namorada, depois a melhor prima, melhor neto, melhor avó, melhor filho, E isto cá dentro, vou-vos mostrar aqui, que está aqui nesta portoleirinha, traz uma canequinha de café, De melhor amiga, acho o máximo, com o pratinho, depois traz o potinho, depois também tem assim, melhor chefe, melhor namorado, melhor colega, E aqui são santinhos, para quem tem fé, e é isso, vou mostrar mais coisas para vocês, olhem aqui os chisnes tão lindos, Lindo, vamos lá, vamos ter que cortar isso, porque ela, está à nossa espera, olhem que gírias de caça sonhos, Enorme, tem vários aqui, consegue ver aqui, vários, vários, e para quem gosta de fazer macramê, tem aqui já, tudo pronto para fazer, Estão a ver, vamos lá, mais uma voltinha aqui no China Shopping, passamos a vida na loja, É que tem muita variedade também, e coisas até giras, que nem parecem mesmo lojas de chineses, até, Estamos aqui na parte das cortinas, e várias coisas, cortinados, E é isso, vamos ali à parte, da cozinha, Aqui tem montes de coisas, o corredor é enorme, como podem ver, E agora, vamos aqui, aqui já tivemos, aqui neste lado já tivemos, E provavelmente, estamos a ver na câmara, Porque eles veem-nos na câmara, aqui é vassouras, Parte da cozinha, conseguem ver, isto é gigantesco, Vamos lá então, ali a outros acessórios, Sacos, Tem aqui organizadores, também dá para organizar as gavetas, conseguem ver, Acho isto tão girito, Estas bolsinhas, Vamos aqui na parte das tampas da Sanita, Que eu sou apaixonada por elas, São lindas, 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 E eu ando a querer escolher uma para a minha casa, Porque, a minha está mesmo a precisar, Só que estas são duras, Tampa dura, E a minha é diferente, esta aqui é algo curioso, Que é aquela que cai, Ah não, eu pensava que era aquela que caía, E não fazia barulho, Mas pelos vistos não, Tem tantas, esta de Paris, Amor, Super linda, Depois tem os conjuntos todos em cima, Conforme tem a tampa, Piaçá, Coisa dos dentes, Um bem lindo, Nem sei o que é que é que é de escolher, Sinceramente, Tanta coisa, Que é apaixonado pelos roxos, Pós-nudos também, Cinzas como eu, Lindas, Estas básicas custam 23,95€, Mas não gosto, Cinzenta não, Assim não, Mas ficava, Voltar para trás, Que é toalhas, Toalhitas, Queria ver se encontrava, Panos, De cozinha, A branquinha, Que era esta aqui, Que não faz barulho, Quando deixa a tampa, Custa 23,90€, Eu acho que vou levá-la, Gostei imenso dela, Acho que vou levá-la, Olha que giro, A minha mãe chegou a ter, Antigamente, Que era um bidé, Isto é um bidé, Sabias? Isto tem depois uns arames, Assim embaixo no chão, Em que tu assentas o rabo ali, E lavas-te, A avó chegou a ter uma, Antes de ter bidé, E assim, É, É antigo, E isto é uma arrastadeira, Isso eu sei o que é, Olha os penigos, É antigos, Ah, Que giro, Enfim, Estamos aqui, Nesta, Nesta história, Estou a ver isto aqui, Que giro, É um cubo, Dá para pôr uma planta, Por exemplo, Para quem é de Londres, O que é isto? Sou tão curiosa, Não sei também, Não sei o que é isto, Também nem consigo saber o que é, Mas vamos descobrir o que é, Vou tentar abrir aqui, Para ver o que é, Ah, É uma torneira, Ah, Entendi, Custa 24,95 euros, Por acaso, Vou levar a tampinha, Da sanita, Porque eu gostei mesmo, Muito dela, E só o facto, É branquinha, Não há mais cor assim, Nenhuma, Exceto assim, Eu estas cores, Já não gosto, Mas também, Estava a ver aqui, Outras, Se tivessem o mesmo valor, Mais valia, Portanto, Só que esta tem um problema, Que fecha pesado, É a única diferença, Mas gostei muito, Dos desenhos, E esta assim também, É muito gira, Ali a entrada também tem, Sim, Ali a entrada também tem, Tivemos tanta coisinha giro, Olhem que bonito, Vou meter os bolinhos, Isto é uma petição, Era o que eu estava, Realmente as formas, Formas de tudo, E mais alguma coisa, Portanto, Não posso dizer que não tenho, Tenho que ficar pescá-las, Se ainda não vieram ter comigo, É porque ainda não fui notada, Gente, Porque eu sei que não se pode filmar, De maneira nenhuma, Estava a ver aqui as forminhas, Que eu não tenho nenhumas, Acho o máximo, Estas formas, Olha, Não sei para que é que isto serve, Deve ser para encher, Provavelmente, E agora, Por olhar por isto, Que eu não sei, O que é que é isto, Nem faço a mínima ideia, Para que é que serve, Precisava, Dessas forminhas, E de umas coisinhas, Que há, Transparentes, Que, Para mexer a massa, Quando a gente está, A amassar, Eu não sei, Se vocês estão a ver, O que é que eu estou a querer dizer, Eu não me lembro, Eu não me disse, Eu não me disse, Tem várias formas, De silicone, Até para fazer chocolates, Tem aqui, Forminhas de tudo, E mais alguma coisa, Olha estas, Brutais, São lindas, Estas pegas, Eu tenho do Ikea, Por acaso, Duas verdes, Várias coisas, Vamos aqui para outra área da cozinha, Pratos, Pratos, Pratos de barro, Giro, 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 Este prato adoro, É de uma oiça, Diferente, Tábuas, 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 E tábuas, Eu tenho tábuas redondinhas, Giríssimas, Acho o máximo, A minha filha vai querer levar os chineses hoje, É mentira, O meu genro vai lá à frente, Olha, São tão quentinhos, Olha lá que tu querias, Filha, Isto é a boeda quentinha, Já viram bem o quentinho que isto é, Ai, Os branquinhos são tão giros, Olha, Isto é muito a giro, E é o meu número, Eu gostava de experimentar, Vias de oferecer uns à mãe, Me falas, O que é que eu te vou oferecer a ti, No Natal, 34, Este é 35, Não há preto, Que pena, Preto é suja, Eu gosto do preto, Porque se aumentes, Dá com tudo, Mantinhas, Toma, Mantens aqui, Este cheque de cérebro, Credo, Este servente, Cabe-te no pé, Fica-me sem grande, Ai, Ainda não fui apanhar, Até agora, Olha, Este é um bairro quentinho, Já viste bem? Já, Estamos no continente, Entretanto, Depois fizemos o pagamento, Viemos embora, Para aqui, Para o continente, Estamos aqui, Na parte, Das capas, De, Prontos de colchão, Impermeáveis, E assim, Que a minha filha, Anda a ver, O que é que precisa, Comprar para ela, Porque ela também, Está em crescimento, E a fazer essas coisas, Olha, Estas saquinhas de água quente, Diz sweet dreams, Também diz assim, Meow, Tem coisinhas bem giras, E é isso, Agora vamos lá, O ouro, O ouro, Deixam-me a ver, O que é que é aquilo, Não consigo saber, O que isto é, O que é que é isto, Ah, Infusor de chá, Isto é infusor de chá, Olha que giro, O que eu tinha visto, Uma mala facas, E é isso, Não consigo saber, Não consigo saber, Ouro, Deixam-me a ver, Deixam-me a ver, Deixam-me a ver, Deixam-me a ver, Então, meus amores, já cheguei a casa, vou então mostrar o que é que eu comprei e começo já por vos dizer que passei então pelos chineses, como vocês viram, eu gravei assim um bom bocado até para vocês também se distraírem e também trouxe aqui dos chineses, vou mostrar o que é que trouxe, está aqui tudo deste lado, trouxe aqui aquilo que vocês viram, que é então a tampa da Sanita, pois é, e é esta tampa assim que ao vocês puxarem para baixo ela não faz barulho, esperemos que dê, porque senão devem ter que ir lá trocar, o que é muito mal, isso, e é isso, se tiver a refletir, é porque tem uma luz aqui mesmo em cima da cozinha e acaba por sempre refletir no telefone, mas pronto, ela custou 23,95€ e eu espero que seja boa, porque a minha realmente já estava a precisar mesmo de mudar, então arrisquei e trouxe-a, porque isto são coisas que têm que estar com higiene, não é que não esteja higienizado, mas pronto, acaba sempre por, por às vezes ficar assim mais, porque a minha era daquelas fofinhas, se vocês sabem quais são as tampas que eu estou a falar, mas com o tempo elas vão rasgando e vão estar assim com um bocadinho de tracinhos já rasgados e eu não gosto nada de ver aquilo, então adaptei-me, adaptei para comprar aquela, isto hoje não me sai nada do jeito, mas pronto, daqui da cozinha, ainda da marca Grilo, eu comprei este acessório, como podem ver aqui, que este acessório que faz é tipo um raspador de limão e quando vocês raspam vem assim fininho, 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 para fazer composições em doces e comida, custou um 1,25€ e também não tinha este acessório cá em casa, como podem ver aqui, tá? Depois, ainda assim, de acessórios mais estranhos, comprei este aqui de batatas fritas, que faz esta ondelação às batatas, conseguem apreciar bem? Se isto não deixasse ver bem, era ótimo, mas pronto, o acessório é assim e vocês ao cortar cortam a batata, cortam ela tipo às rodelas e depois traçam com isto, ou então passam aqui, também não sei bem como é que ele funciona, tenho que ver, mas diz que é um cortador ondulado, que dá para cortar verduras, frutas, massas, portanto, não só apenas para batata, portanto, dá para várias coisas, estão a ver? Ele é assim fininho e custou 1,95€, mais ou menos, 1,95€ está dentro do preço. Agora, vou-vos mostrar então as comprinhas que eu comprei do continente, comprei então o pack de Coca-Colas, eu não sei onde é que eu pus o ticket, mas eu vou ver, esperem-me, veem-me lá um segundo. Pronto, já encontrei, estava aqui difícil, tenho aqui um papelinho, se calhar é mais fácil para vocês, as Coca-Colas custaram 5,60€ este pack de 4, e então eu trouxe, atrás de mim, como estão a ver, eu trouxe então o amaciador de roupa da Surf, desta vez porque estava em promoção, e recordo-me do preço, que foi 9,99€ e é para 92 lavagens, foi o que eu trouxe, basicamente. Agora, vou cheirá-lo, cheira muito bem, e é de óleos essenciais. Depois, o amaciador, é que eu já não me recordo quanto é que ele custou, este foi o da Confort Azul, e ele é de 4 litros, e eu adoro este, é de todos os meus favoritos, de todos, para além do morango e lírios, diz o que é, não é? Que é aquele que eu costumo mostrar, às vezes, nos terminados. Portanto, também é muito bom. O amaciador, também vos posso dar aqui o preço, apenas 3,49€, com um desconto direto de... de 2,50€, ou seja, ele ficou por 2,50€, está bem? O valor. Porque ele era de 3,49€ e teve um desconto direto. Por um lado, é melhor assim, porque assim, diga-vos logo as coisas do que por escrito. Os cafés, estava uma razia enorme nos cafés, trouxe este de... Porque realmente, o pacto normal, que sem estar em promoção, fica basicamente em 17 horas e algo, que é o que traz 60 cápsulas, e eu desta vez não trouxe o de 60, trouxe então este de 48 cápsulas, que é a bases mais pequenas, porque estava a um preço melhor, e realmente o outro estava com um preço muito exagerado, e então, trouxe por 14,89€ este. Porque normalmente, costuma estar o de 60 cápsulas em promoção a este valor, mas hoje não estava, porque realmente estava uma razia enorme nos cafés, eu queria comprar pensal, e não havia sequer, havia só mocambo e assim outros produtos, outros produtos. Trouxe aqui uma caixa de ovos, que é um de glacelo, basicamente, ele traz 24, acho eu, 18 unidades. O ovos custou 2,29€ e teve um desconto direto de 56 cêntimos, que é ótimo. Depois comprei rolos de cozinha de continente também, trouxe também mais alguns papéis higiênicos, este só traz duas folhas e é um papel de ciclado, mas também estava a um bom preço, eu vou deixar passar aí, está bem. Comprei o férico, custou 5,15€, basicamente este férico custou isso, porque ele é de 1,410€ e realmente compensa muito mais para lavar louças e tudo mais. De carnes, trouxe aqui, portanto, peitos de frango em vácuo e custou 6,89€. Como podem ver o franguito, assim aumentos dá para fazer bifes, estrogonofe, peitinho de frango grelhado, dá para fazer várias coisas. Trouxe também bifes de peru de 3,96€, este bifinho de peru, já estão a ver, que são de 700 gramas. Trouxe também pernas de frango em vácuo, que custou 3,59€. E são estas coxa e sobre coxa, também foi o que eu trouxe, vou pôr ali, daquele lado, senão depois vocês acabam por não ver. O que eu não disse é de preços, eu vou deixando aqui, está bem, a do lado, porque assim nunca mais temos do vídeo hoje e este vídeo vai ficar grande. Trouxe o quê? Bananas, realmente trouxe aqui estas bananinhas, um cachinho de bananas, porque cá em casa nós gostamos, não é muito destas, a gente gosta mais da madeira, mas também não havia, está tudo em arraso lá. Ou seja, está tipo as parteleiras completamente vazias já de muita coisa, por exemplo, a farinha. Quis encontrar a farinha e não havia a farinha que eu realmente andava à procura, tive que trazer outras marcas, portanto, acho que foi até das marcas que eu tinha, porque as marcas que eu queria trazer nem havia, estavam as parteleiras completamente vazias. Tenho pena não ter filmado a vocês. Trouxe aqui a espiralzinha, porque a gente gosta de fazer assim, às vezes uma massinha com carne e assim, estupada. Era para ter trazido carne picada, mas os senhores já estavam a lavar as máquinas e eu não quis estar a chequear, então fica para a próxima, vou buscar uma carinha picada para fazer almôndegas também, para fazer uma lasanha, para fazer assim várias coisas. Trouxe também cenouras, este molhinho de cenouras de um quilo, que faz sempre muita falta, e um saco já está. Agora vou buscar o próximo. Agora trouxemos uma saladinha destas aromáticas, que tem sempre coentro, e a gente adora. E já vem pronta, é assim e pronta. Ela é fantástica, como podem ver aqui no desenho, ela é assim. Vem vários verdes, vem alface roxa, alface verde, coentro, e é muito, muito boa. Depois eu consigo às vezes migar um tomate ou dois, e fica um espetáculo. E com vinagre balsâmico, adoro. Tenho aqui duas coisas que eu já vou mostrar também a vocês, vou passar agora às compras. Comprei também aqui estes discos desmatilhantes, da dupla face, que normalmente eu gosto mais dos do mini preço, são mais fofinhos. Mas como não fui para aquele lado, então acabei por trazer estes da Marlabel. Portanto, também são bons. Trouxe também o meu queijo favorito, o queijo limiano, em fatias. Ele é sem lactose. Ele é mesmo muito bom, a gente gosta imenso dele. Portanto, trouxe o queijinho. Trouxe também, de guloseimas, que é batatas fritas, de queijo york. Este da Ruffles, de fiambre. É muito bom, a gente adora, para penicar de vez em quando. Trouxe também aqui de guloseimas, este choco-offer da Volant, e quero-vos dar o feedback deles, porque são baratos, custam 1,29, creio eu, se não estou enganada. E, não sei, acho que é 1,29, estava aqui à procura, a ver se encontrava. Provavelmente, mas eu acho que me lembro do preço, do valor dele. É isso, é 1,29 e eles são mesmo muito bons. É uma delícia, realmente. Se quiserem provar, experimentem, tenho a certeza, vão gostar. Assemelha-se muito, assemelha-se muito ao original da Milka. É muito bom. Portanto, é barato e bom. Trouxe aqui, já meio machucado, coitados, que vieram aqui no saco apertados, trouxe aqui, salsa fresca, e poentros frescos, que agora é para congelar. Porque eles agora, eu deixo um bocadinho frescos de fora, para fazer a comida, e depois congelo. Trouxe aqui, um suminho da Compal, também aqui, de frutos vermelhos, antioxidante, e é extracto de stévia. Isto é muito bom, ao pequeno almoço, eu gosto de beber, às vezes, é de morango, portanto, amoras, é frutos vermelhos, portanto, delícia. Trouxe aqui, o pãozinho de forma, para torradas, mas trouxe-se também, para tentar fazer, as fatias douradas, está bem, ou rabanadas, acho que é isso que se pode dizer também, para fazer, vou experimentar fazer com este. não sei se vai dar muito certo, porque eu gosto mais de pão caseiro, sou sincera. Portanto, vamos ver se dá certo. Vamos pôr aqui deste lado, trouxe também, uma embalagem, de cogumelos brancos, a 1,49€. Depois, trouxe aqui, de guloseimas, este chocolate belga, são crepes, bastam aquecer, no microondas, e fica aqui, um chocolatex, e um doce, irresistível. Foi o que comprei. Depois, comprei aqui, também, o bloco sanitário, do continente, que é dos meus favoritos agora, deixa um cheirinho maravilhoso, andava a procurar, mesmo da marca da Sonosol, mas também não tinham. Portanto, trouxe-os do continente, que razoavelmente, faz o papel, e também é muito bom. E não sei quanto é que estou, e vou deixar aqui, o preço a mudar, senão a gente consegue aqui hoje. Trago aqui também, uma polpa de tomate, sem conservantes, eu trago logo assim, porque eu uso muito, portanto, trago logo assim, em vidro. Trago balsâmico, de Modena, tempero a seu gosto, 250 ml, é maravilhoso. E este é também, do continente, também tem vinado balsâmico branco, da Galo também, acho eu, mas não tinha este, porque este é o que eu mais gosto, sem dúvida alguma, o tinto. Trouxe também, uma embalagem de chourição, para ter aqui, para fazer alguma sanduza, alguma tosta. Trouxe também, uma caixinha de Twix, para comer, não é? Porque a gente, somos velozes, e de vez em quando, apetece. De farinhas, eu trouxe aqui, a farinha tipo 55, sem fermento, extra fina, da Nacional, esta ainda consegui encontrar, da Nacional, mas realmente, foi muito difícil de encontrar, a nível de marcas, porque, não tinha, estava uma razia também. Portanto, agora é a altura, de fazer os doces, e farinhas, açúcares, mas esquecem de trazer açúcar, mas acho que ainda tenho ali, de reposto. Trago aqui também, farinha do continente, com fermento, super fina, dá para, outro tipo de coisas, para, pão, creio eu, e isso assim, portanto, siga, com fermento não, tem que ser aquela, tipo 55. Trouxe aqui, polvilho azedo, para, confecção, de pãezinhos, de queijo, sem açúcar, sem glúten, e com qualidade, extra. A marca é da Globo, e é de origem do Brasil. Pessoal do Brasil, digam-me aí, se conhecem esta marca, e traz aqui a receitinha, não é? 500 gramas de polvilho, tem aqui, duas chávenas de leite, uma chávena de óleo, quatro ovos, duas chávenas de queijo ralado, sal a gosto, amassar, e voilà, forno. Portanto, trouxe-se para fazer, então, uns pãezinhos de queijo. E trouxe também, queijo, flamengo, ralado, do continente, foram cêntimos também, foi baratinho, trouxe dois, dois destes, o salinho está ali, a chatear, para abrir-lhe a porta, para ir ali para a sala, mas a gente não pode abrir, porque o meu marido está ali, a jogar, e depois ele está a falar, e depois interfere aqui, com o nosso vídeo, não faz muito sentido, e estamos já mesmo a terminar, trouxe também, chouriço de lamego, de intensidade média, temperos, e não sei quantos, aromas esfumados, porque isto é para, basicamente, pôr nas sopas, ou, petiscar, quando for preciso, para algum, uma massa, uma coisa assim, que seja necessário. Trouxe também, da Parmalate, duas natas, 0% lactose, para a comida, trouxe, azeitonas, descaroçadas, pretas, também do continente, toalhitas, do continente, de bebê, puro H2O, 99% de água, ela traz 64, sem perfume, tecido suave, respeito ao pH da pele, e foi o que eu trouxe, que eu gosto sempre, de ter toalhitas, ali na casa, na casa de banho, e então, acabo por, às vezes, ter que precisar, de, de ter que utilizar, isto. Trouxe, quenorre de galinha, porque o meu, já estava a terminar, e tenho só de carne, e então, para não faltar, porque agora vem o Natal, essas coisas, eu preciso abrir, e já está aqui, tudo aqui ao chão, gente. Isto não está fácil, tenho a mesa aqui, a tulhada de coisas, e até vocês vão levar, aqui com isto, mas pronto. Estamos já mesmo a terminar. Trouxe então, o meu fermipã, que é o fermento, que eu utilizo mais, é aquele fermento, que eu mais gosto, para pão, adoro esta marca, e é fantástica. São quatro carteirinhas, de 11 gramas, portanto, é o que traz. Depois, trouxe, sopa de cozido, destas de quenor, para desenrascar, a gente sabe, que isto não é nada bom, mas de vez em quando, para desenrascar, eu faço sempre, um acrescente mais à sopa, nunca é só isto, meto o pacote, mas acrescente mais legumes, e faço, uma sopa maior, mas é para ter aquele sabor, de vez em quando, sabe bem, há muito tempo, que eu não como, trouxe também, um produtinho, de quenor, para chile com carne, portanto, tenho aí o feijão encarnado, só me falta mesmo, a carne picada, estes barulhos, vocês ouvem, vocês ouvem, é o Salim, está, porque ele quer continuar ali, abrir a porta, e comprei-me uma massinha, de cuscuz, para a minha canja, que não pode cá faltar em casa, vocês já sabem, que eu sou a louca da canja, então, massa, não pode faltar, daqui foi tudo, a minha filha, quando está a trabalhar agora, num café, tipo restaurante, o senhor é padeiro, faz, portanto, bolos, pão, todas essas coisas, aqui na área dos furtivos, e trouxe-me então, um bolo rainha, acabou de me trazer, um bolo rainha, o meu marido, já esteve aqui a comer, eu vou tentar tirar, para vocês verem, como é que ele é, aqui está o bolo rainha, opa, ele é mesmo muito bom, vou já pô-lo no prato, porque ele é mesmo, muito saboroso, porque é caseiro, não é? E para terminarmos, vocês sabem, aqui atrás de mim, ali, como podem ver, aqui, está aqui a faca, a que eu trouxe, da última vez, dos pontos, do continente, e hoje, fui buscar, mais algumas, só me faltam duas facas, e estive a falar com o senhor, para saber, como é que estava a funcionar então, porque eu quero comprar mesmo, o coisinho, para meter as facas, é o que é mais caro, é 39,99, mas eu quero comprá-lo, porque realmente, estas facas, valem super a pena, porque são mesmo, maravilhosas, sobretudo, esta da carne, que eu utilizei, já uma vez, para experimentar, e digo-vos uma coisa, ela corta, como um x-acto, sabe o que é? o x-acto, vocês passam ela, fila mesmo a carne, completamente, são mesmo, muito, muito, muito boas, é desta marca, semeg, desta vez, eu trouxe, a faca de serrilha, de 13 centímetros, vou chegar aqui, um bocadinho mais perto de vocês, ela é mesmo, muito boa, e, eu esta, as outras, que eu estava à procura, estavam completamente esgotadas, que era a mais pequena, e é a última, que é a faca de chefe, portanto, as restantes, eu já tenho quase todas, e trouxe também, a faca de Santocu, que dá para legumes, é 18 centímetros, e esta é a maior, conseguem ver aqui, pronto, e depois, quando tiver tudo, eu faço uma tudo pelas facas, realmente, já tenho aqui, quase o conjunto, o que é ótimo, faltam apenas duas facas, para terminar a coleção, e quero ver se consigo fazer a coleção, foi por isso, é que eu falei com o senhor, ele teve-me a dizer, que até janeiro, normalmente dá, e que realmente, ainda sobra sempre, para fevereiro, que eles depois, ainda fazem ali, uma estimativazinha, para que, as pessoas possam, e consigam, realmente, ainda acabar as suas coleções, portanto, esta é uma das coleções, que eu quero mesmo muito, terminá-la, e estas duas, realmente, eu dei 5 selos, por cada uma, uma delas, eu paguei, 6 euros, e a outra paguei, não, 5 euros e 99, e a outra paguei, 6 euros e 99, acho que foi assim, não, esta não, foi esta, acho que esta foi, 6 ou 7 euros, e esta foi 6 euros, e trouxe-a, e agora, só me faltam, basicamente, as restantes, que é a faca do chefe, e a faca, mais pequenina, de todas, para ficar com a coleção, portanto, espero que, da próxima vez, ainda tenho muitos selos ali, portanto, só estou à espera, realmente, que passe, o esgotamento, das facas, para poder ir buscar, porque eu já tenho, realmente, ali os selos, para então, comprar, o que realmente, faz falta, que é, isto aqui, eu acho que mostrei, no vídeo anterior, mas pode estar aqui, alguém, que ainda não tenha percebido, o que é que é, e eu vou mostrar, para finalizar este vídeo, porque este vídeo, já está enorme, portanto, eu preciso da faca, número 1, está bem, que é a faca, mais pequena, é a faca de vegetais, eu trouxe a número 2, que é a faca de serrilha, foi 5,99 e 5 selos, depois, trouxe a faca da carne, no anterior, que dei 20 selos, e foi 99 cêntimos, dei de 1 euro, e trouxe a faca, desta vez, ah não, ainda me faltam 3 facas, ok, que é a faca do pão, faca do chefe, e é a faca de vegetais, faltam-me 3, mas eu já tenho, para ter, as 3, eu quero já as 3, portanto, só não, não as trouxe, porque estão esgotadas, enquanto elas estiverem esgotadas, eu não as posso trazer, portanto, este é o panorama, que é para quê? Para eu poder comprar, então, o, estão a ver aqui, o serviço, o serviço não, o posicionamento delas, a câmera não está, vou deixar mostrar, que é estes, para meter as facas, está bem, que é, eu se calhar, digam-me aqui nos comentários, qual é que gostam, se gostam mais da preta, se gostam mais da branca, eu estava a apostar mais para a branca, o que é que vocês acham que combinam mais comigo, a preta ou a branca, digam-me aqui em baixo, se viram este vídeo até ao fim, é isso que eu vou querer saber, preciso da vossa ajuda para escolher, preta ou a branca, e se gostaram muito deste vídeo, não se esqueçam de me ajudar, dando o vosso like, subscrever ao canal, tudo, 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 ativar as notificações, deixar aqui o vosso comentário, se devo comprar a preta ou a branca, e é isso, um beijinho enorme, e até o próximo vídeo, tchau!